Música 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 Hoje a gente está mostrando aqui pra vocês. Eu vou estar o rincão nesse sofá aqui. Estou compartilhando com vocês. Então, esse daqui ó, tudinho, ó. Estão um pouco encolherados, ó. Vou trazendo vocês comigo Então, vamos lá para o vídeo Tchau, tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.